A lei da mente é implacável. O que pensamos criamos, o que sentimos atraímos, o que acreditamos torna-se realidade. E assim nasceu o seu centro terapêutico e bem-estar Equilibrium. Foi este o mote que levou Marina Teixeira a criar este projeto de raiz. Juntando uma equipa multidisciplinar que tem por principal objetivo ajudar a que cada paciente atinja a sua homeostase. Daí surgir este nome invulgar, que vem do latim e tem um significado muito especial para nós. Equilibrio